Música Sejam muito bem-vindos à 26ª edição da Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho Em nome da Comissão Municipal de Eventos da Prefeitura Municipal de Salgado Filho Da Cressol, patrocinadora master desse evento, também do Cicobi, do Cicred e da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento Nós queremos acolher a todos e todas que se fazem presentes aqui nessa noite É uma alegria muito grande ver esse bosque lotado de gente para fazer a festa hoje com elas, Dai e Lara E nós, claro, estamos muito, muito, muito felizes, mas é muita... a alegria é tanta, né? Que nós não vamos falar muito, nós queremos cantar, nós queremos alegria, nós queremos o grito da galera Para acolher e para receber neste palco em Salgado Filho Elas, as bravas, Dai e Lara! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Te responder vai ser eu de menos Esse seu oi tá aí, tá me cheirando arrependimento Dá pra ver o sofrimento Esse áudio é pra você que achou que eu tava na pia Escuta aí, escuta aí Tô na balada, tô bebendo e sem achando que eu tô só Escuta aí, escuta aí Esse áudio é pra você que achou que eu tava na pia Escuta aí, escuta aí Tô na balada, tô bebendo e sem achando que eu tô só Escuta aí, escuta aí E não existe indireta melhor, senhoras e senhores Tinha que gravar um belo dos stories E as bravas cantando Esse áudio é pra você que achou que eu tava Escuta aí, bebê Tô em salgado, filho, bebê Joga, joga, vem pra cima, bebê Esse áudio é pra você que achou que eu tava na pia Escuta aí, escuta aí Tô na balada, tô bebendo e sem achando que eu tô só Escuta aí, ó Só quem gostou, joga essa mãozinha lá em cima e dá um gritão Boa noite, salgado, filho Oi, gente Coisa boa demais estar aqui com vocês essa noite, viu? E que festa linda, né, Dai? Que festa maravilhosa É um prazer, como a Lara disse O show de Dai Lara tá só começando E eu quero começar fazendo aquele brinde Com vocês aqui de Salgado Filho O brinde que só as bravas e vocês sabem fazer, combinado? Então pega a sua mãozinha, seu copo Vai, levanta, joga, joga, joga lá em cima Joga lá em cima, tá frio aí, gente? Tá frio aí, gente? É difícil vir pro show depois que comeu, do que tanto, né? Vocês comeram muito crepe, gente? Café colonial, bolo, queijo Quem bebeu vinho aqui hoje já? Deixa eu ver Depois do show vai ter que ter vinho, hein? Quem já comeu muito aqui, gente? Pelo amor de Deus É... Vamos fazer o brinde com as bravas agora, vai Pega o teu copo também, vai Vou até pegar o meu copo aqui Pega o seu copo, a mãozinha lá em cima O seu braço, o celular Gente, a saia não, tá? Pode levantando, tudo que puder levantar Tudo bem, minha linda? Com certeza você vai querer brindar com a gente também Se você concordar, pode gritar pra cantora ficar feliz Combinado? A gente começa assim, ó Um brinde pra quem me perdeu Gritou, né? Não quis levantar a mão, mas gritou Um brinde pra quem não valorizou Um brinde pro meu rolo atual Um brinde pro meu ex que se ferrou Bora beber que amar, tá difícil Comer em gole e fazer a mão engravida, meu povo Bora Tranquei as sete chaves, o amor não abre pra ninguém Olha essa história, viu? É nossa Você abriu todas as sete Se tivesse em outras sete, abria também Me deixei levar, caí na lábia dessa boca vermelha Caí na sua peia Traição foi veneno Na veia E o antídoto é essa cerveja E cada x aqui na minha comanda É um erro que cê fez com quem te ama Prepara, sua conta vai vir cara Porque... E cada x aqui na minha comanda E cada x aqui na minha comanda É um erro que cê fez com quem te ama Prepara, sua conta vai vir cara Porque... Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Eu não é senhoras e senhores Aqui se faz, aqui se paga Ai, ai, ai... Aqui se faz, aqui se paga Essa todo mundo conhece Essa toda casa brava É bom... Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Só quem gosta, levanta a mãozinha lá em cima e vem com as palavras, eu quero ouvir Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquilo e vai Vai, vai, respeita a trava Reda e lara, vem na pressão, vem na pressão Não para, não para, chama na pegada, vai Tá só começando, senhoras e senhores Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você A santuária que me convide pra doer Deu tudo errado, deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Só quem é da cachorrada? Eu quero ouvir geral, Salvador Fala meus filhos, vai Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquilo e vai Chama, 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 vai Não para, não para, não para É um atrás da outra Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Bem, não ser feliz sem eu Tá afrentando minha mente Você cair Pegando os carinha Tá da fé e eu pensando em você Fico grilado Quando você posta a foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E na sua paixão limpo e é destino Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E na sua paixão limpo e é destino É pra ficar parado, não mete o sol Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Bem, não ser feliz sem eu Tá afrentando minha mente Você fica aí Pegando os carinha Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando você posta a foto no balotado Escreve, localiza Joga a mão pra cima e vem com as bravas Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E na sua paixão limpo e é destino Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer Aí sabe iludir bonito E na sua paixão limpo e é destino Marinha, conta pra mim aqui, por favor E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Eu quero ouvir você Você beberia ou não? E diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Não é pra queza não, viu? É pra beza mesmo, né? Cadê a mulherada brava de salgado, filho? Ixi! Não vai dar saudade Que causa esse sufoco Vai saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela Dói ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Larinha Me diz aí Se você visse o amor da sua vida beijando a boca em salgado, filho O que você ia fazer? Eu pegaria essa desgrama no couro, viu? Eita! Será que tem mulherada ciumenta aqui em salgado, filho, gente? Eita! Só as baixinhas nervosas O sangue sopa errado, né, filha? Te vendo As mais doida pra lascar com teu coração nesse sabadão Então te prepara, filho Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz O quê? Aí que mora quem? É que vale a pena Vai na cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido O que é um arranhão, hein, meu filho? Porque já tá todo lascado Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu quero ir Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu quero ir Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Uma vez pra nunca mais Eu já sofri demais Se quer ir, então bye bye Termina, mas não trai Uma vez pra nunca mais Eu já sofri demais Se quer ir, então bate embora Termina, mas não trai Eu tô vivendo a reprise Da minha própria vida Só mudou o vilão Eu continuo vitimando Vai, chafoneiro Vai, chafoneiro Vai, chafoneiro Eu não quero ouvir Toma Já tô te lendo Tô entendendo Os seus sinais Mas entreguem as Na nossa cama Você faz correndo Você te ama Tá sempre assim Eu tô vivendo a reprise Da minha própria vida Só mudou o vilão E eu continuo vitimando Uma vez pra nunca mais Eu já sofri demais Se quer ir, então bye bye Termina, mas não trai Uma vez pra nunca mais Eu já sofri demais Se quer ir, então bye bye Termina, mas não trai Uma vez Uma nova versão Pra quem não quer nada Com nada Canta com as bravas Assim, ó Se quer ir, então bye bye Vai pra casa Uma vez pra nunca mais Eu já sofri demais Se quer ir, então Termina, mas não trai Eu tô vivendo a reprise Da minha própria vida Só mudou o vilão Eu continuo vítima Tire, não tem como cantar essa música E não fazer aquela velha dancinha do Tik Tok Mas a gente não sabe dançar O pessoal do Salgado Filho vai ter que ensinar pra gente Eu sou péssima Gente, me ajuda pra não passar vergonha Pode ser? Me ajuda nessa coreografia É assim, ó Passa lá em casa Tire, como é que é? Olha a de azul Quebrou a cara Olha ela Sabe tudo? Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Até o fim de 2025 Nós aprendemos a dançar esse negócio Quem sabe um dia Cês vão ensinando pra gente Tô de olho no você Me ensina, tá? Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vou ver só, gente Vai, vai, vai Passa lá em casa Fala que me ama Vai Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo É da Ilara, é bebê Só quem tem um amigo trouxa, aponta o dedo pra eu conhecer esse amigo trouxa Quem tem coragem de dedar, essa é a nossa música, da Lara inclusive, principalmente, assim ó Tô me apertando pra caber na sua indiferença Isso não é amor, isso é doença Isso não é amor, isso é doença Tô me diminuindo pra que o seu ego cresça Será mesmo que isso compensa Meu corpo sente sua abstinência Só me liga uma vez no mês Pra fazer o papel de bombeiro três Pra fazer a sacanagem que ela não fez Na sua cama Só pra isso que você me chama E nessas horas fala que me ama E eu vou, 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 que trouxa que eu sou Manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento E eu vou, 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 que trouxa que eu sou E manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento Vá, quem nunca me indicou o sentimento Quem nunca foi trouxa, né não, saudade do vídeo A Lara é sempre, bicho Você tem uma amiga que é assim, eu tenho certeza Essa é a música dela Só me liga uma vez no mês Pra fazer o papel de número três Pra fazer a sacanagem que ela não fez Na sua cama Só pra isso que você me chama E nessas horas fala que me ama E eu vou, 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 que trouxa que eu sou Eu sou, eu sou, manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento E eu vou, 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 que trouxa que eu sou E manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento E eu vou, vou, é, é, que trouxa que eu sou Sempre isso, né? Eu sou trouxa demais E manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento E eu vou, 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 que trouxa que eu sou E manda um, tá aí Eu tô, tô, tô me indicando o sentimento Tá doendo, mas eu tento E eu vou, 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 que trouxa que eu sou E vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe é que a minha TV tá estragada E vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Solta a voz salgada, o filho vai Vai lá Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu Vai lá em casa Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu Vai lá Canta aí que eu quero ouvir Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu Eu vou falar com o hino Porque ele me pede sem roupa Que eu faço o hino Bom demais da conta hein Lara Antes da gente dar segmento no rolê aqui Sim Eu quero conhecer o pessoal aqui de Salgado Filho Então bora, bora Pra gente entender como é que a gente vai fazer o show daqui em diante Entendeu? É importante isso Posso começar? Vai, vai É muito importante isso tá gente É só pra uma... É questão de... Como é que fala? Vestibular Pergunta de vestibular Cadê o gritinho dos solteiros de Salgado Filho? Isso muito interessante, não é não? É bacana, não é não? Cadê o gritão de quem não tá valendo nada? Isso também é muito legal E cadê o grito dos casais apaixonados? Meu sentimento, gente Só porque a bichinha tá encalhada Não, tô encalhada não, peraí Gente, eu tô solteira por opção Dos outros Dos outros É brincadeira, né? Oi, tem que ser sincera Você tem... Você tem... Tá solteira tem 30 anos Eu não tenho 30 anos? E você só tem 28 Nossa, nossa Que piada engraçada Vocês vão desculpando, tá gente? Ó Não sei o que vocês fizeram nessa pandemia que passou, graças a Deus, né? Teve gente que fez filho Teve gente que separou Teve gente que juntou Teve gente que fez merda Tipo eu Então assim Não sei se vocês conhecem um negócio chamado De férias com o ex-Brasil celebre Vocês conhecem, gente? Ixi, olha o menino ali Que bom que é pouca gente Então É um programa de culinária Mentira, não é culinária Eles comem outras... Ai, quentei Pronto, então Aí é um programa que o povo sai do mar, né? Com os biquínis tudo negoçado As barrigas tudo assim lisinha, né? Aqueles corpos assim Falei, o que eu vou fazer nesse cara? Desculpa O que eu vou fazer nesse negócio? Nesse lugar? Não, não, não Vai dar certo, né? Aí eu aprendi o seguinte E eu quero dividir isso com vocês Diga Que isso aqui, senhoras e senhores Não é barriga É amortecedor natural Entendeu? É E nunca vi um avião sem pneu, minhas lindas Não é, meninas? Fala isso Tá morrendo na academia, não é? Mas, ó A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é Se não tá feliz Tem que ir atrás do prejuízo Realmente Mas, ó Não se diminua pra caber em ninguém Tá bom, combinado? Tá bom, lindinha? Certinho É E eu nunca vi avião sem pneu E aqui não é qualquer teco-teco, não Isso aqui é um Boeing, entendeu? Com Como é que é? Negócio de fábrica Airbag de fábrica Ah, duplo É, duplo 69, 69 Acabou, camininha Não pode Desculpa Chega de conversa fiada, minha filha O negócio é o seguinte O show das bravas só tá começando E hoje tem moda pra quem gosta de tudo um pouco, Dai Tem Tem pra quem gosta de modão Uma multidão de dez pessoas Vocês tão bem animados, né? Melhor Vamos ver agora Tem pra quem gosta de funk É Mas a gente começa na sofrer Ah, meu Deus Pra sofrer tudo que tiver que sofrer agora Porque depois é baixaria, meus filhos Porque com a bailora Meu coração, ele não chora Uhra É pra lascar com tudo, meus filhos Vê Eu achei Que ia ser mamão com açúcar Lava mais uma roupa suja Mais uma briga burra Daquelas que acordou Cabou Passou Mas não foi assim Tô aqui Eu que não sabia nem beber Tô tentando, viu? Tô tentando todo santo de até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar o dia muda Meu coração não chora Uhra Ai, 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 ai Meu coração não chora Uhra Ai, ai, ai Saudade tá me dando susto Uhra Ai, 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 ai Meu coração não chora Eu achei que ia ser mamão da açúcar Lava mais uma roupa suja, mais uma briga burra Daquelas que acordou, acabou, passou Mas não foi assim, tô aqui e eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura, de tanto apanhar um dia mudar Meu coração não chora, uga Meu coração não chora, uga Saudade tá me dando surra Meu coração não chora, uga Meu coração não chora, uga Saudade tá me dando surra Ai, 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 ai Meu coração não chora, uga Quero ver quem segue Dailara aqui Quem segue Dailara? Precisa mentir não, pode levantar a mãozinha, vai Não é possível, né? Olha só, uma multidão de dez pessoas, maravilha Vamos fazer o seguinte? Quem seguir Dailara agora, eu vou curtir a última foto aqui, ó Melhor, eu vou seguir de volta, vai Eu só acredito vendo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que tá a internet Ó, essa é a hora, gente, que vocês vão aparecer lá no nosso Instagram, fechado? Aí nós vamos ensinar vocês a cantar a música Se não sabe, vim, acho que sabe Faz um, beleza? Então nós posso dar pra ficar lindão Combinado? Vou ensinando, tá? Vai ensinando lá enquanto eu vou Ó, Rafa do 09 Olha aí, ó, vou curtir, confere aí, senhor Grêmio, é puro senão, meu senhor Meu coração não chora Vocês vão no urra, viu? Já catou direitinho, tu também Marília também Vai, vai Meu coração não chora, urra Ai, ai Tem que ficar bonito, tem que ficar alto, ó Meu coração não chora Tony Petiato, Tony Petiato Olha aqui, tá vendo? Vou curtir Tô curtindo, deixa eu ver o que mais Vamos ver, vamos ver Até que tá dando, gente, aí Cadê, deixa eu ver Tem que seguir pra curtir a última foto Deixa eu ver aqui, galera Salgado Filho representando, olha só G Underline Ness Cadê? Mas são os meninos, né, gente? Cadê as meninas, gente, representando? Ô, meu Deus Fabiane Oliveira Cadê tu, mulher? Olha, maravilhosa Bora cantar? Vai, vou ensinar vocês mais uma vez E a gente vai gravar bem lindão Meu coração não chora, urra Combinado? Joga essa mão lá em cima, vai Joga essa mão lá em cima Joga a mão lá em cima Ensinando Meu coração não chora, urra Ai, ai Ai, ai De novo Ok Meu coração não chora, urra Ai, ai Ai, ai E a saudade, vai Saudade tá me dando surra Ai, ai Ai, ai Vai fechar assim, ó Meu coração não chora, urra É assim que fecha, beleza? Finge que não passamos nada Joga a mãozinha lá em cima, vai Vai salgado, filho Quem não levantar a mão vai ficar sem beijar na boca até 2025 Vai E sem ganhar dinheiro esse ano Isso E os homens que abaixar a mão não vai levantar mais nada esse ano Viu, filho? Joga e encarado, galera Joga, pega Pega lá em cima, vem Um, dois, três Canta Meu coração não chora Não chora Mais uma vez E a saudade, saudade tá me dando surra Ai, 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 fecha o lindo salgado, filho, vocês vai Meu coração, coração, coração Valeu, bom até mais Segue o baile, meu filho É hora de beber, que amar tá difícil, meus filhos E quem não tá bebendo, vai beber por conta das bravas gorinhas É, pra esquentar nesse frio, não é? Então quem sabe canta assim, ó Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas não vou recair Olha a palheta Oh, paixão Dá mais palheta pra ela, dá mais Dá mais palheta aqui, deixa eu dar um presente pro povo Depois eu vou dar do Norte Car, viu? Quem quiser palheta pode chegar aqui, ó Nessa casa tem Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo E escondendo lágrimas Chora você E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Pode me dar, vai Disfarçadamente Pô, muito zoar Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Joga aí que eu quero ouvir, vai Como eu vou Mais alto, salgado, filho E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance O quê? Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Joga a mãozinha E canta, salgado, filho Como eu vou Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Que eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E o médico cai E o riso ele foi Sábado meia noite Ainda não chegou A notificação dele Será que o homem ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela é saudade Não sei o que ela vem me buscar Que acelerei E foi só isso que eu entendi Vocês, vai, vai Toda vez que ele bebe É assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela é saudade Não sei o que ela vem me buscar Que acelerei O áudio E foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe É assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho É sempre assim Todo mundo tem uma amiga Que quando bebe faz desse jeitinho A minha é a Lara, gente Eu sempre me lasco Sempre Toda vez que a Lara bebe É assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela é saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui E só quem já superou um relacionamento Joga a mãozinha lá em cima E dá um gritinho aí Respeita Você tá doida, Jesus? Você tá doida, Jesus? Você tá doida, Jesus? É normal No final De um relacionamento Fica mal, né? Afinal São dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Ai, Jesus Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que você conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu Seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que você conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu Seu é seu Mas o sofrimento é nosso O sofrimento é nosso Essa música eu fiz pra você Perder seu tempo Tentando me convencer É seu paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a lhe tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tem cara que não vale nada Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Obrigada, salgado, filho! Recentemente nós lançamos Na verdade gravamos Nosso DVD lá em Goiânia Porque eu sou de Goiânia A Lara de Patos de Minas E aí nós gravamos essa música E lançamos ela No nosso primeiro DVD Que teve participação de Murilo Ruff Primeiro DVD desse ano Desse ano, primeiro DVD desse ano Viu, gente? Participação de Murilo Ruff Felipe Araújo Cleito e Romário E Israel Novaes É uma galera massa pra caramba E essa foi a primeira música Que a gente lançou desse projeto Inclusive pra quem não sabe Pra quem não sabe Toda vez que vocês curtem Uma música nossa A gente fica feliz pra caramba Porque nós somos As nossas próprias empresárias Nossas próprias gestoras Então se tiver algum cantor Alguma cantora aqui da cidade Que só acredita que é possível Com um grande empresário Com um rio de dinheiro Com um grande investidor A gente fala Ah, depende só de você Viu? Depende só de você É difícil demais Mas não é impossível Então bota a voz no microfone Mão na massa Que Deus abençoa O nome da música O nome da música me trata como Mas eu vou fingir E vou falar a letra Só sei que pra te esquecer Só sei que pra te esquecer Depende mais de você Do que de mim Então só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraca na cama Pode mentir Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Filho da mãe Me trata como ex É assim, ó Se você me pediu Pra sair da sua vida Explica Por que tanto boa noite Tanto bom dia Eu não sei O porquê Você me quer por perto Se tá com saudade Ou é só vontade De alimentar o seu ego Só sei que pra te esquecer Depende mais de você Do que de mim Então Só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraca na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como ex Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraca na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como ex Fala Respeita a prova Pera aí, Lala, PT Eu não sei O porquê Você me quer por perto Se tá com saudade Ou é só vontade De alimentar o seu ego Só sei que pra te esquecer Depende mais de você Do que de mim Então Só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraca na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como ex Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraca na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Fala mal de mim Que o meu beijo é ruim Eu sou fraca na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como ex Me trata como ex Rapaz, ele sabe tudo Ganhou até a toalhinha Qual? Qual? Qual o seu nome? Rafael Olha aí, Rafael Bom demais Você sabe ela inteira, o refrão? Você tem coragem de nós filmar você cantando Pra eu postar lá no Instagram? Tem Nós vamos ensinar o povo aqui a cantar Ou você fica aqui bem na ponta Que o Pedro vai te filmar Você dá conta de pular a grade, Rafael? Você dá conta de pular a grade? Pula, então vem cantar com nós Ai, meu Deus Ajuda o homem Isso Ele sabe tudo Deixa o rapaz vir, gente Tem alguma menina que sabe a música já de cor? Porque ela é lançamento, a música? Sabe ela de cor? O refrão inteiro? Sabe o refrão inteiro? Cadê uma menina que sabe? Você Vem, gata Pula também o negócio Traz ela Isso Vamos fazer Pode subir Sobe aí Sobe aqui, ó Isso Gente, ajuda a donzela ali, por favor Qual que é o seu nome mesmo? Rafael Rafael, digam oi pro povo aqui de Salgado Filho E a galera de Salgado Filho Aê, rapaz Aí tem animação, você viu, né? Oi, Rafa, tudo bom? Cadê? Aqui Olha, ela sabe tudo Qual que é o seu nome? Qual a sua? Camila Camila Ela chegou pra cá, Camila Que ela canta essa Que ela canta essa Com o ex, entendeu? Ah, é? Ai, meu Deus Então vem cá, a Camila e o Rafa Vamos ficar aqui no meio Ó, gente, tem uma colinha aqui atrás Cês tão enxergando, gente? É porque a Lara é miúpe, viu? Ainda bem que eu decorei Eu tenho astigmatismo É diferente, né? Então cês tão enxergando direitinho? Nós vamos ensaiar primeiro Junto com o Rafael e com a Camila Vem assim, ó Ensaio, vem Fala mal de mim Diz que eu Me trata como esse Que o meu beijo é ruim Que eu sou Pra cá na cama Não me liga mais Só me de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como esse Mais uma, mais uma Lembrando, ó Que o me trata como esse Tem que ser nervoso Lembra aquela pessoa Que merece ouvir isso, tá? Senhoras e senhores Ok? Pode ser papai, mamãe Vem comigo, vem comigo Dá a mãozinha aqui Dá a mãozinha aqui Isso, vai Joga a mãozinha lá em cima Vai Ensaio só Só mais um ensaio Vem Um, dois, três E vai Fala mal de mim Raiva Agora é valendo Agora é valendo Joga a mãozinha lá em cima Vou ficar de costa Joga a mãozinha lá em cima De costa É, porque aí vão filmar eles cantando de frente Aí, beleza Cês ficam aqui Olha que bagunça minha dupla faz Vamos dar uma agachadinha em nós tudo aqui Vem cá Olha, e ela tá de saia, menina É o perigo Misericórdia Vai ver Eita Vai descobrir que a calcinha dela é vermelha Brincadeira, né? Ela não tá de calcinha Joga a mãozinha Olha isso Geral, geral, geral Joga 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 a mãozinha lá em cima Lembrando que os rapazes que não levantar a mão não levanta mais nada depois, viu? Isso Joga Meninas Mãozinha lá em cima, viu? Beleza Vai no três Quero ver, vai Um, dois, três Canta Fala mal de mim É você, rapaz Eu sou fraco na cama Não me liga mais O quê? Me trata como eu Valeu, salgado, filho Valeu, Rafa Obrigada, maravilhosa Gente, palmas pra eles, viu? São brabos demais Cê tá doido, gente? A farra das bravas tá só começando E cadê os apaixonados? Cadê os apaixonados? Bão Meu sentimento de novo, gente Ô, Pai de Céu Essa música que a gente vai cantar agora É pra você que já tentou Se declarar pessoalmente Pra uma pessoa E não conseguiu Toda vez dava branco Cê ficava sem saber O que falar, o que fazer Aproveita agora Se declara pra pessoa que cê gosta Depois cê coloca a culpa na bebida No vinho Na Dailara Mas se declara pra essa pessoa Digitando É, senhora de beijar na boca Faz o que as bravas Não tá fazendo muito tempo Assim, ó, salgado, filho Quando um eu te adoro Tá sem sal Na hora de dar tchau Será que é cedo demais? Pode ficar tarde demais Agora vai, escrevo eu Espero pouco apago E de novo escrevo eu Te, tá quase falta pouco Vai sair Eu te, eu te amo É que não fazia parte dos meus planos Toda vez que eu te encontro Me dá branco Por isso declarei Foi digitando Que eu te amo É que não fazia parte dos meus planos Toda vez que eu te encontro Me dá branco Por isso declarei Foi digitando Que eu te amo Agora vai, escrevo eu Espera um pouco apago E de novo escrevo eu E de novo escrevo eu É que não fazia parte dos meus planos Toda vez que eu te encontro Me dá branco Por isso declarei Foi digitando Vem salgado Que eu te amo Eu, 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 eu te amo Essa é pra acabar com tudo, meus filhos Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E se uma em uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Quem sabe canta com as provas Salgando o filho meu! Só quero que você seja feliz E quando der saudade for dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Ei, 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 ei Quem sabe vem bem baixinho Salgando o filho Canta, canta, vem, vem, vem Só quero que você Canta, vai! E quando der saudade for dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Tira as facas de perto Salgando o filho! Só quem sabe é um tchauzinho pra brava Não, tchauzinho, não, tchauzinho Foda apaixonada Primeiramente, guarde suas alas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Sinalizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem milão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem mim Vem! Vem! Pra ficar bonito Vem, Jean! Você com raiva me atacando E eu só com o beijo no tronco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Vocês venham, Jean! Você com raiva me atacando E eu Já sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Todo mundo tem uma saudade Mas tem também a maior saudade Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida É brabo, né? Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo Canta aí que eu quero ouvir Amar De todos os tempos Todo mundo tem De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Lembrou da pessoa? Lembrou? Deslembra, deslembra, deslembra Deslembra a saudade De todos os tempos Pode parar de pensar nessa pessoa aí Vamos, vamos A maior saudade De todos os tempos Se tá querendo espaço Vai morar na lua Porque aqui embaixo Sua vida é minha E a minha vida é sua Se tá querendo tempo Eu te dou um minuto Eu te dou um minuto Não quero perder tempo Se o assunto for Ficar pra sempre Juro Sou exagerado mesmo Amador Não levo jeito Se não tá entendendo Meu jeito de amar Abra os braços Que eu vou te mostrar É que eu te amo Assim, assim, assim 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 Descita tão assim É que eu te amo assim, ó Assim, ó, assim É que eu te amo assim, ó Assim, ó, assim Isso, Lara, joga lá no fundão As meninas sabem tudo Pessoal, é pra vocês Vocês virem no show de Daylara e voltar pra sua casa Do mesmo jeito que você veio Pra gente não faz sentido nenhum A gente quer que você se divirta Ouça besteira Lembra de coisa boa Manda o ex ir à merda E principalmente Já percebi que vocês não gostam muito de palavrão Principalmente Se sinta especial Sabe por quê? Muitas vezes a gente fala de amor Pouco a gente vive o amor Qual foi a última vez que você Que você falou que amava alguém? Não tô falando só entre casais, não, tá? Tô falando entre amigos, amigas Né? Fala o seguinte comigo aqui, rapidão Puxa o seu ar pelo nariz, hein Puxa assim, vai Você tá vivo, velho Olha que doido E me desculpem os mais conservadores Mas eu preciso Falar do jeito que eu vou falar, tá? Primeiro que não é uma pregação Mas Desculpe o jeito que eu vou falar De cada três meses O homem produz Uma caralhada de espermatozoide Você foi o que conseguiu Entrar no rolê e nascer Aí você fala pra mim Que você não vê sentido na vida Que você não se acha especial Imagina só Uma cacetada de espermatozoide Lá no faco Pum, pum Você poderia ter saído No ralo do banheiro do seu pai Sua mãe não poderia estar fértil no dia Mas olha que espermatozoidezão da porra você é Será que assim você entende O quanto você é especial? Talvez Agora tudo faça sentido Sabe por quê? Você deve ter pensado assim Eu vou lá na festa Vou comer uns queijos Tomar uns vinhos E vou lá no show dessas meninas Vou pagar pra ver umas meninas Que eu nem conheço Vamos lá ver o que é esse rolê Não é? Agora você entende Por que você tá aqui? Era pra você se sentir especial Que Deus te trouxe da sua casa pra cá E o combo Ele é tão perfeito Que você se diverte Bebe Vê gente massa E ainda ouve uns negócios desses Duas baixinhas Que você nunca viu na vida Sabe por quê? Quando a gente sabe o nosso valor Pessoal A gente entende Que a gente não se diminui Pra caber em ninguém mais Quando a gente sabe o nosso valor A gente entende Que quem é o otário É quem põe chifre Não quem foi chifrado Quando a gente sabe o nosso valor A gente não aceita ninguém brincar com os nossos sentimentos Sabia? Por isso Pessoal Pra homens e mulheres Pra homens e mulheres Se não quer relacionamento sério Não namora Se quer viver de pegação e putaria Não caça Mas não brinca Com o sentimento de ninguém E se tiver algum pai aqui Que tá em falta com seus filhos Vai ser homem Porque foi homem pra virar o zoinho Vai ser homem pra criar filho também Porque se prova amor Não é com pensão alimentícia não Se prova que ama alguém É presente É todos os dias E até que se prova o contrário A gente tem só uma vida Entendemos? Juntos? O quanto nós somos especiais Tá vendo? Olha aí pra quem tá perto de você Você vem com seu amigo Com a sua amiga Dá um sorrisão Cuidado com o feijão No dente Isso Dá um sorrisão Fala assim Véi Você é foda A gente tá vivo Eu não sei qual foi a última vez Que você ouviu Que você era especial pra alguém Talvez pela sua orientação sexual Talvez pela sua raça Cor Que tem essa besteira ainda Até hoje Talvez você não se enquadra Nos padrões da sociedade Por achar gordinho demais Ou magro demais Mas eu quero te falar Que Deus não erra E você não é um erro Você não nasceu no corpo errado Você não nasceu na cidade errada Você não nasceu na família errada Mesmo se seu pai e sua mãe não te dão o valor que você merece Mesmo que seu parceiro não te dê o valor que você merece Você é especial E nós vamos encerrar assim Abre os seus braços Vai Vem grandão Pra cima Pros lados Vai Pensa numa pessoa que você ama muito E que você gostaria de que essa música a pessoa escutasse Isso Pensa E agora Essa energia vai lá naquela pessoa agora Pode ser? A gente canta assim ó É que eu te amo assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Desse tantão assim Valeu, salgado filho! Nós vamos nos apresentar de um jeito diferente agora Chega de conversa porque agora é hora de cachaça e modão E logo mais nós temos o momento putaria de funk senhoras e senhores Tudo faz guarda um plano É, aqui nós faz de tudo um pouco Nós toca o que vocês gostam Ok? Nós vamos começar o seguinte Eu sou do Goiás E eu de Minas Gerais E nós vamos fazer uma aposta agora Eu vou falar uns versos A Lara faz uns versos E quem perder de nós duas vai ter que virar o uísque no gole assim ó Inaugurar o uísque Qual? Tá aqui já? Tá, o uísque tá aqui Tá aqui? Eu não vou perder mesmo então tá de boa Olha só gente, olha isso Vai, você começa Beleza? Se vocês gostarem do verso pode fazer barulho, viu? Tá bom? É uma competição, tá gente? Saudável Ok, vai Eu nasci em Goiânia, a terra do sertanejo Além de canta pra cacete, é boa de cama e boa de beijo Me ilude gente, pelo amor de Deus, concorda? Obrigada Vai Lara Eu sou de Minas Gerais, a terra do queijo fresquinho Nós regaçando a pegada, ainda come quietinho, bebê Não valeu, sinto dizer, porque ela fez voz de quenga Você sabe o que é quenga, gente? Como assim? Tá maluca? Come quietinho Não vale Não valeu, eu tô aqui, parece uma Fiona gritando Ei, olha aqui, olha aqui Posso tentar de novo? Tenta de novo, vai Pra ver se o problema é esse, então vai Vai, deixa eu ver Água nós toma da bica, pinga eu bebo é da torneira O povo sai lá do Goiás pra comer comida mineira, gente Um pão de queijo, um frango em caipira Não, não, vou mostrar que o Goiano ele sabe de tudo um pouco, quer ver? Rafa, vou te usar, tá bom? Ai, calma menino Vamos lá Rafa, eu preciso ganhar essa aposta Pra isso eu preciso fazer uma rima boa, tá? Não leva pro coração, ou leva É assim ó O Rafa é meu amigo, o Rafa é meu colega Eu vou fazer com ele o que o cavalo faz com ele Mas aí você apelou Ô Rafa, não tem como Olha aí, tem, tem Ô, vai desculpando as vergonhas que a Dayme faz passar aqui, viu? Ô gente Ela tá doorientada, com medo de beber esse negócio Vocês desculpam, gente, tá? Vai de novo, mais uma vez Tá, deixa eu tentar Do Goiás saiu Zezé, Bruno, Leo e Jorge Matheus Eu só arredo o pé de lá se for pra encontrar com Deus Eu acho que eu ganhei Esquece, como diria a Deolane Esquece, a mãe tá estourada Receba O sucesso sertanejo sairão lá do Goiás Mas o mito Tchão Carreiro Nasceu em Minas Gerais, bebê Peraí, 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 peraí Eu pergunto Você Pergunta, vai Quem acha que a Dayme ganhou ou faz barulho? Não, gente, não, não Peraí, peraí Gente, eu sou a Dayme do Bom Prazer Olha só quanto tempo Tô aqui cantando pra vocês A 1h17, tá bom? Ela vai perguntar de novo E vocês vão falar a verdade, tá bom? Quem acha que a Dayme sou eu Ganhou ou faz barulho? Achei que eu tava no lugar errado Aí, tá vendo? Quem acha que a Lara ganhou ou sou eu aqui? Peraí Faz barulho, gente! Não, deu Tá meio empatado esse trem, né? Visivelmente, deu empate, né? Como vocês puderam observar Não Tudo porque vocês querem que nós duas bebe, né? Seu safado Então, fala o seguinte Fala assim, ó Pwa, pipopa, pipopa, pipopa Quem quer que a Lara vai me gritar? Vira, 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 vira Vem, larinha, vem E ela que vai beber no berrante Pra mostrar que de chifre Ela entende muito bem Agachadinha, agachadinha, vai É na boquinha, na boquinha, na boquinha da larinha Toma, 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 toma Faz barulho pra vara, salgado filho Muito bem, olha ela Não pode fazer careta Pedir para, pará, parou Quer uma aguinha, senhora? É porque eu não sei nem o que andou passando aqui dentro desse trem Você colocou coisa... Deixa eu passar pra lá Já foi, né? O álcool é bom que o álcool desinfeta, né, gente? Vai passando, vai limpando tudo Peraí Quem quer que a daibébe grita? Vira, vira, vira Gente, eu tô grave, mentira, não Só se vocês beberem depois de mim, pode ser? Ok, misericórdia, sangue de Jesus, meu poder Ai, misericórdia Ai, 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 vai Faz barulho, pelo amor de Deus Pede pra, pará, parou Aô, boi Aô, boi Esse negócio aqui parece ferro É ferro, sabe? De passar Liga em cima e esquenta embaixo, que é uma loucura Vocês estão assustados com as besteiras que nós falamos, né, gente? Ô, gente, vocês vão desculpando mesmo Mas nós temos bom coração Vai reparando os palavrões A boca é suja, a cara é medonha, mas o coração é bom Tá bom? Larinha, vamos fazer o seguinte Você vai tocar esse negócio pra nós E como o pessoal aqui falou que nós tinha que beber e tal E falaram que vão beber depois de nós Você toca o berrante Nós emenda no modão e eu vou aqui na grade dar cachaça pro povo Combinado? Combinado Eu precisava de um incentivo pra eu ver se eu vou dar conta Gente, ela só vai funcionar com incentivo Então vem assim, ó Respeita as braba Respeita as braba, vai Respeita as braba Respeita as braba Vai, menina Isso Quero ver Taca o pau Respiração E aí? Olha assim, ó Vem com as braba, assim, ó Tentei te esquecer E o quê? Não quero Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Você Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se pega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Rafael, nega, meu filho, bebê Passa o tempo eu não esqueço de te amar Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Joga a mãozinha lá em cima, vai Joga Tchau, tchau, tchau Quero ver, salgado, filho Joga lá em cima e conta bem assim Vem, vem Você deve estar E sem sentir Com medo de Mais alto, vem, vem Que seu amor Por mim Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar Insensível Tem medo de Que seu amor Por mim Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Nós não aguentando Decida Ou fale de uma vez Esquecida Talvez você Precisa usar Colírio Pra enxergar O quarto Tô ainda te amo Você quer beber no chapéu? Não, faz o seguinte Bota aqui pra mim Que eu vou beber primeiro no chapéu Depois eu dou pra você beber no chapéu Pode ser? Dá, inclusive Tem um rapaz aqui que falou que Quer tocar o berrante Você quer tocar o berrante? Não, quem que falou que quer tocar? Ele Você sabe tocar? Mais ou menos? Dá pro gasto? Quando fala assim Toca pra uma beleza Eu ia fazer uma piada Mas não pode, né? Que eu sei que é sistemático É, é bastante Vai, dá o berrante pra ele Vamos ver Respira Qual o seu nome? Vamos ver se o Darlay sabe lidar com o chisme Darlay Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então quer dizer que você sabe lidar com o chifre então? Darley É E você vai tomar no chapéu? Eu vou tomar no chapéu Eu vou tomar no papéu quando só no… Eita Bota aqui, como cê quer que bota o chapéu? Presta aqui meu chifre aqui Ele tá todo desgastadoee Na aba do chapéu? Ah, entendi Assim sim Me dá aqui, só derrama daí O jeito que ele bebe é diferente Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Você tem que beber daquele jeito! Não! embolota aqui no negócio que eu vou beber. Fofofofofofofofofofofofofofof Pessoal daqui já bebeu, gente? Já bebeu? Não bebeu? Eu vou dar pra vocês A Lara vai... Lara, desce aqui, por favor, agora Vou descer Quem quer mais modão, grita aí Chama Isso Taca-lhe pau, rapazinho, por favor Eu desci Quem quer cachaça? Cadê as mulher que adoram boteco? Cadê as mulher que entornam os caneco? Cadê as mulher que amanhece na farra? Tão tudo no show da Doi Lara? Chama, menino! Tira o pé do show Na mãozinha aqui Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do calho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho O lugar onde tem seca O lugar onde tem seca Eu descer de lá no palho Cadê o gole? Vem pra cá, uai! Levanto de madrugada E pego o pingo de orvalho Chora, viola! Oh, Laura, dá pra essa moça de azul ali, ó Moça aqui, ó, na frente, isso Maravilhosa! Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar Tu me chama Que jeito eu dou Se eu tiro a roça do mar Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada Eu passo e mando embora Oh, vida amargurada Cantador que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar o pingão Oh, vida amargurada Cantador que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar o pingão A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Bate o pé pra mim Respeita as bravas Bebê Gente, cês tão acabando com o trem tudo É isso mesmo? Vamos atender a pedida agora, gente Vai Cês metem o pedido daí Que nós faz daqui Vamos, vamos Vamos rapidinho Deixa eu ver Boate azul Só porque cê tocou lindamente Taca pelo pau nesse negócio aqui Chega pra frente os meninos Essa é a hora do acústico das bravas Bem pertinho do seu ouvido Faz uma fulaveira esse solinho, vai Eita Já beberam, já beberam É o improviso das bravas Aqui cês não pedem, cês mandam Então canta com a gente, senhor Daqui a pouco nós quebramos o dente do povo Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona azul A dor do amor É com oito, amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Reçava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Só vocês querem ouvir Sair de que jeito? Se eu derrubar a dor do amor Muito vagamente me lembro Que estou em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Oh, meu Deus Mais uma Deixa eu perguntar aqui Gente chegando aqui Você falou que você era fã do Chiquito e Bordoneio É isso? Você sabe tocar alguma? Se não tocar o fundo da grota não adianta Vixe, meu pai do céu Sabe o fundo da grota? Puxa um solo É essa que nós fez antes, né? Ah Vamos demais Aí tem aquela também que a gente fez Lá dentro da van Que fala do canto alegretense Vocês conhecem, gente? Como é que é? Eu não sei É Como é que é? Gente, vamos de ver Como é que é? Desta terra Desta terra que amei desde guri Você Cá Ah Ué Vai Ouve o canto Desta terra que amei desde guri 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 Cês gostam de guri Cês gostam de brum e marrone, gente? Vamos fazer aquela que eu gosto O branco Vai encontrar Vocês Comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir É toda a indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama É inevitável É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim E aí Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esconder lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Manda nessa nota, senhora E nessa loucura De dizer que não te quero Mas pra que viver Se eu não posso enganar Meu coração Vocês falam Chega de mentira De enganar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim E eu só quero ouvir Só quero ouvir você dizer que sim Vai Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Vão fazer essa aqui Nós vamos dividir entre homens e mulheres Pra fazer quem vai mais Quer ver? Assim, ó Vem com as provas em galopeira, senhoras e senhores Foi um baile em Assunción Capital da Paraguai Onde eu vi as paraguaia sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Vamos começar com as meninas Ok? Quero ouvir geral, meninas As bravas Do três, tá? Ok? Um, dois, três, vai! Alô? Respira, mulher, pelo amor de Deus Gente, Jesus Olha isso Agora os bravos, viu, Daz? Quero ver os homens Os machos, cara Os machos Os machos Isso, vai! Um, dois, três, ok? Um, dois, três, vai! Alô? Vai chover eles Vai chover eles Vocês homens não estão aguentando muito, não Larinha, pode fechar para mais duas Peraí Misericórdia, vai Puxa, peraí Galopeira Galopeira Puxa, peraí Puxa, peraí Puxa, peraí Puxa, peraí Puxa, peraí Qual a desmaque de cima Cantando Vocês nem fazem barulho pra nós? Puxa, meu Ok, tá certo Todo mundo Ok Agora pra fechar bem lindão Todo mundo no três Ok, senhoras e senhores Ok? Um, dois, três, vai! Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei É, é, é Pra fechar o bar das braba Olha só É, quem já assistiu aquele filme Dois Fis de Francisco? Cadê? Dois Fis de Francisco É, gente Os 28 pra baixo Não, 28 pra cima na verdade, né? É, pra cima, né? 28 pra cima Pra quem não sabe O Dois Fis de Francisco É a história Zezé de Camargo e Luciano Quem conhece Zezé de Camargo e Luciano aqui? Então O seu Francisco do filme Ele é meu vô Consequentemente Quer ver, ó Eu sou fia de um rapaz Que canta essa música aqui, ó Me dá um mi maior Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A agenda Isso E aí Ele é irmão Do Zezé De Camargo e Luciano Então Eu sou sobrinha deles E o que que eles vão mudar na sua vida? Porra nenhuma Isso não vai mudar nada, beleza? Nós é melhor que ninguém Inclusive Nós estamos ralando igual umas mulas velhas Que eu queria ter o dinheiro também Mas não Nós tem que, ó E aí Meu vô Chico Ele faleceu há dois anos atrás E ele foi quem me deu meu violão Deu ovo na boca Aquela história toda E eu prometi Que todo show de Dailara A gente ia homenagear ele Então Eu posso contar com vocês Pra gente homenagear o seu Chico agora Salgado Filho Que bom Quem não gritou Nós vai homenagear do mesmo jeito Tá bom, lindeza? Ok É E aí É uma música Que eu tenho certeza Que vocês conhecem Que mudou a vida da nossa família Eu tenho certeza Que já marcou a sua Quer ver? Eu vou puxar E vocês vão continuar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Vocês? Eu não vou negar Olha que beleza Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Vocês? Vocês? Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ai eu não vou negar Ai eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia É rapaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender Você é meu doce amada É o amor Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração E derrubam a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada assim Um, dois, três, um Você Faz barulho pro véio Chico Por favor senhoras e senhores Muito obrigado Chegou aquela hora Dai Nós vamos cantar uma música Que a gente lançou recentemente Não faz nem duas semanas ainda E o nome dela é Dois solteiros É Dai Lara com participação Você sabe Rafa? Meu Deus do céu Rapaz Esse sabe tudo Isso sim viu Dai Lara com feat de Clayton Romário Inclusive os meninos cantam Aquelas modas bravas Puxa um refrão aí Eles cantam aquela música assim É Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrer mais mil beijando Eles cantam assim também Aí eu chorei Chorei tão bonito Que eu nem ensaiei E agora eles cantam Dois solteiros Com as bravas da Lara E primeira mão pra vocês Tem nenhuma semana de lançada Tá com pau nesse negócio Assim ó Não, não tem esse papo De quem usou Quem foi usado Os dois pelados Aqui nesse quarto Quem ligou Quem atendeu Nem vem ao caso É Eu tava aqui à toa E ser de boa também Uma recaidinha Não faz mal pra ninguém E nesse rolo A gente vai se enrolando Até alguém Tem alguém É assim ó Vai A gente tá mais Sempre separado A gente Separado A gente não tem nada E faz de tudo A gente até parece namorado Nós somos dois Solteiros Que vivem e dormindo juntos Que vivem e dormindo juntos E aí A gente até parece namorado A gente até parece namorado Mas somos dois Vocês gostaram, gente? Da moda nova? Então vamos assim, ó A gente dá mais sete separado A gente não tem nada e faz de tudo A gente até parece namorado Mas somos dois solteiros que vivem dormindo A gente dá mais sete separado A gente não tem nada e faz de tudo A gente até parece namorado Mas somos dois solteiros que vivem dormindo Agora a mãozinha lá em cima pra valer, hein? Pra valer Vai parecendo a bailada Ó, aqui é uma colinha Finge que não tem cola, fechou? Vai, joga, joga Pro outro, pro... A gente dá mais sete separado A gente não De novo e vem, vem A gente dá mais sete separado Que A gente até parece namorado Vocês Mas somos dois Faz barulho, salgado, filho Agora a gente fecha o bar das braba E abre o puteiro das braba Imagina-te Pensa-me Toca-me E vai, amigo Respeita a braba Vai! Joga essa mão e vai no chão Chão, chão, chão Uh! Quem tá gostando Solta um gritão e vamos! Uh! 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 Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na rave Fá, 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 sai no chão direito Quem quer funk? Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a putaria Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima No comando das bravas No comando das bravas Joga essa mãozinha bem lá em cima E não para Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Vai Acelera Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga a luz Sai no chão, ele vem! Apaga a luz 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 Apaga tudo Que isso, amor? Chega a hora de você dançar e no meio Vai, vai Se joga Se joga Se joga Se joga Vai, vai, vai Vai Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje, né? Com licença, viu gente? Ai, minha coluna, caralho Vai, vai, vai Chama o teu vulgo, malvatão Cadê os malvatão? Cadê os malvatão? Joga a mãozinha lá em cima e dá o gritinho Vai, vai Vai, vai Chama o teu vulgo, malvatão Não para, não para Cadê? Cadê a galera do lado direito? Cadê a galera do lado esquerdo? Quero ver o trenzinho Olha o trenzinho da bundaria Você pede só vai tomar É o quê? Ai, 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 ai Espirro, lança Aonde? A chorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trocar Ai, meu joelho, pai de céu Tô toda dura Espirro, lança Aonde? A chorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de trocar Meninos, por favor Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A gente só vai tocar mais funk Se geral jogar a mãozinha pro alto e gritar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Não tô ouvindo o Salvador Filho E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Prepara, joga essa mãozinha Vem lá em cima Salgado Filho e tira o pé do chão Só as cachorras As preparadas As popozulas O bairro todo Cês são de Kik Tok e cês não sabem, quer ver? Vem assim, vem, 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 vem Quer dançar? Quer dançar? Tô falando O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar O tigrão vai te ensinar Quero ver, vou pra... Faça cerol na mão Assim, assim, vou cortar você na mão O quê? Vou sim, vou sim, voa para pela rapiola Assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, vou sim Vai! Vai! Piririm, piririm, piririm Alguém me manda pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo Vai, negão Vai, negão Vai, negão Vai, negão Vai, negão Tô ficando cansadinha Tô ficando cansadinha Tô ficando cansadinha Calma, calma Foguentinha Eu vou pra ousadinha Eu vou! Hoje eu quero Safadinho Mas que que é isso, hein? Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Estão muito quietinhos Vamos tacar fogo nesse negócio Chupa! Meu Deus! Para esse trem Pera aí, gente Pelo amor de Deus Não, por que parou? Nós ficamos falando merda, não sei o que E estava tudo, né? Assim, sistemático Agora nós falamos isso aí, tá de boa Ué, eu acho que eles não entenderam O que que você falou? Que nós falamos uns palavrão assim Aí nós estávamos meio preocupadas, né? Tinha umas amigas aí O show inteiro ficou assim Pela, gente Boca suja Aí na hora que falou da xoxota Vocês gritam, né, gente? Gente, adultos Vamos explicar pras crianças Porque tem criança, por favor Olha só Chupa pirulito Balinha, chiclete, tá bom? Aí depois disso Tem que escovar os dentes Pra não ficar com a boca suja Igual a titia Lara Pra não ficar solteira pra sempre Né, adultos? Muito bem Justamente Eu quero conhecer aqui, ó As meninas solteiras Cadê o gritinho das solteiras? As meninas, ok Tem muita não, né? A gente trouxe pra vocês, meninas Um cardápio humano diferenciado, tá bom? Para a degustação das senhoras Aproveitar que tá frio Aproveitar que vocês estão bêbados A gente trouxe pra vocês ele Olha, segura na pegada Paulinho da bateria Segura na pegada É Paulinho da bateria Com ele não tem frescura É lepo, lepo É toma, toma Baquetada Todo dia Com ele não tem frescura É lepo, lepo Toma, toma Baquetada Todo dia Faz barulho, meninas Vem cá, Paulinho Diga oi pras meninas De Salgado Filho, vai Boa noite Maravilhosas De Salgado Filho Eita Tá bajobedo Os pais Ainda bem que você namora, né, meu filho? Já tenho Ah, tem muita casada, né? Tô entendendo Ei, casada É, gente Ele é casado É isso que vocês estão falando? Tem namorada Não, tem as casada, né? Cadê as casadas? Vocês pularam com muita alegria Não tô entendendo Depois vocês contam pra nós Onde é que acham essas fontes aí Que nós tá tentando Não tá dando certo Lara, próximo Próximo integrante Próximo Pra vocês, meninas Que gostam de um mineiro Que lida bem com os dedos Que tem uma barbinha Que quando chega no teu pescoço Dá aquele E a voz dele, gente A voz dele Mineiro Chega aqui No meio No meio No centro Diga oi pras meninas de Salgado Filho Vai Não me decepciona Pelo amor de Deus Pra mulherada que gosta de uma voz mais grave De um homem com uma pegada mais firme Boa noite, meninas de Salgado Filho Rapaz, eu não vou falar nada Mas tem mulher que tá aqui assim Um homem que tá aqui atrás Elas falam assim Não vou dedar vocês, meninas Fiquem tranquilas Tá bom, maravilhosa? Afinal, é só uma voz, né? O que é uma voz? O que é uma voz? Não é nada Não é O que é um piquezinho? Não é nada Não é? Eu perguntei já Quem gostou do mineiro? Gente, quem gostou do mineiro Faz barulho aí, por favor Beleza Entendi E agora, Dai? Olha, ele que é diferenciado E o lema dele é o seguinte Não adianta ter tanquinho Se a mangueira não funciona Por isso que elas gostam Do gordinho da sanfona Não adianta ter tanquinho Se a mangueira não funciona Por isso que elas gostam Do gordinho da sanfona Vai, gordinho Vai, gordinho Vai, gordinho Faz barulho para o gordinho, meninas Luiz, diga oi para as meninas De Salgado Filho, vai Fala comigo, Salgado Filho Salgado Filho E de novo, por favor, me ajuda nessa Boa noite, Salgado Filho Até tentar te ajudar ali Botando um eco Você viu, né? Não tá ajudando Não tá adiantando Tá bom Vocês viram isso? Ô, gente Agora que eu tô entendendo A maioria das mulheres aqui São casadas É isso mesmo? Nós chegou assim aí Nós ficou preocupada, né? Porque as mulheres Ficam tudo olhando Vocês viram, gente? Que nós É isso aqui mesmo, viu? Não tá nada não Fique tranquila, viu? Nós estamos juntas, viu? Meninas Agora É o seguinte Cadê o grito? O que que é isso que tá acontecendo mesmo? Não sei o que que tá rolando, não É o quê? Tá tendo show ali do lado? Ah Tá o quê? Testando? Que coisa feia, gente Nem terminou o nosso Que falta de respeito É Vamos continuar A gente tá traba Que feiura Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Nós cantou aqui Tem quanto? Duas horas E vocês não gritaram Desse tanto pra gente Porque vocês cantou Pros meninos, não Vamos fazer o seguinte agora Vocês gritam pra nós, ok? Vamos fingir que nós não combinou Um, dois, três e Boa noite Meninos e meninas De Salgado Filho Muito bem Vamos fazer a versão da mulherada Solta o som DJ Vamos ver Chupa Meu Deus, calma Não, não Tem um outro É a senhora A senhora Eu sou o Cordeirinho Jesus é meu pastor Quase eu sou Senhor pedido Cristo me solta É mentira da barata Ela tem uma perna só Ela tem uma perna só Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Vem, vem, prepara, prepara, prepara Tô louca Bateu Agora aproveita Joga do filho Vem comigo E tira o pé no chão Vai Respeita as travas Respeita as travas Vai, vai, vai Só Snorla Mas queda invalidinha Importante Kimber Bom Já Vai Pra Va Sim Vamos pra cima Aqui O son Cara Com Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô jodendo com o olho abandoso Pedindo pra me dar capa, capa, capa Eu quero ouvir, vai! Tô com saudade de ti, deixa louca De vez a sua cor, me chamar de safada Espelhado, nós tão suados Tô com saudade de ti, deixa louca De vez a sua cor, me chamar de safada Espelhado, nós tão suados Tô com saudade de ti, deixa louca A sua amiga veio me falar Logo depois Que você veio desabafar Sobre nós dois Fundão, 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 fundão Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era Já vi, vem! Na minha cama, dor, me apelada E na dele, com a minha, me convertor Vai! Que bom ele, você tenta comigo Você tenta com saudade de mim Porque ele não atenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua cor, me chamar de safada E no seu corpo É que com ele você tenta comigo Você tenta com saudade de mim Porque ele não atenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua cor, me chamar de safada Não para, não para Joga essa mãozinha lá em cima E canta bem assim Pra quê? Pra quê? Não tô ouvindo Eu fui abrir o áudio dela Solta a voz, salgado, filho! Próximo E canta um larga, pulo, não vale nada Não vale nada Quem quer ir para a chão, nada, recusada Você na rua, eu encabe naquela hora Nada, nada, não é verdade Hoje a gente lava Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama, pulada A noite que é parada Te esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama, pulada A noite que é parada Te esperando pra esfregar a raba Avisa aí que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 na raba Machuca, machuca Vai danada Vai larinha, mostra o teu poder Vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Na raba, na raba Mete o dedo no sorrinho Vem, vem, vem Um beijo pra Guarujá do chum O que que é isso? Não para, não para, não para não Joga essa mão Vem, 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 vem Não acabou não, criança Vem na pegada Vem, vem na pegada Joga, joga lá em cima Vem, vem, eu quero ouvir Com as bravas Joga essa mão Joga essa mão Prepara que eu quero ouvir vocês Ah, meu coração Por alguém que E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu rebolado Que amor sem safado É o chá de cama, bem dado Vai, o quê? Prata na minha casa, eu vou te dar o chá, bem dado Prata na minha casa, eu vou te dar o chá, bem dado Toma, 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 toma Vava o barco tremo do seu barco Compartona, toma Toma, toma Vai, o quê? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Filma Toma, toma Tome, toma Mas toma, toma Não, tem pariu Que é meu do seu barco Toma, toma, toma Toma, toma Mas toma, toma Foi, vai, foi Prata na minha casa, eu vou te dar o chá, bem dado Prata na minha casa, eu vou te dar o chá, bem dado Toma, toma Vava o barco Dentro do seu quarto Toma, toma Vava o barco Dentro do meu quarto Toma, toma Vava o barco Vai, toma Foi toma toma ropa, tô se ligado um Philton vai Foi toma toma, Ramirez, tom to Dentro do meu quarto Toma 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 Vai tá, vai, vai, faz Vai tá imararei Vá, o que que é isso?! Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer foi Eu tô querendo relevar A tua sentada no meu colo devagar Eu sendo subido depois do galó Pai, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relevar A tua sentada no meu colo devagar Eu sendo subido depois Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa Salgado, filho, vem com as bravas e vai E tira o pé do chão, vai E hoje eu tô tão bem que até em duvida É ruim que eu vou ficar em casa assistindo seriado E empaturrando o dia Sonhando por alguém que não deu conta do recado Quem sabe quanto eu quero ouvir Graças a Deus que existe ninguém E hoje eu tô tão bem que até em duvida Pois sai da frente da fuma da quadrilha Joga a mãozinha lá em cima e vem Um brinde aos que te vemos Que nunca falte, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Um brinde aos que te vemos As que temos, as que teremos Que nunca falte, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Um brinde aos que temos, as que teremos Que nunca falte, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Um brinde aos que te vemos, as que temos As que teremos, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Obrigada, salgado filho Obrigada pela presença de cada um de vocês Sabe quem que cês são? Cês são foda, salgado filho Obrigada pela presença Deus abençoe Quem gostou de Dailara, solta o gritão Muito obrigada, prefeito municipal Vamos lá, duete Obrigada, Nilma Presidente da comissão, olha aí Toda galera do evento, joga a mãozinha Vai estimar Vem, um brinde aos que Aos que temos, aos que teremos Que nunca falte, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Obrigada, gente Obrigada, gente Aos que tivemos Aos que temos, aos que teremos Obrigada mais uma vez Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do exame Valeu, gente Aos abençoei vocês Tchau, tchau, tchau Até a próxima Valeu, valeu Mais barulho Tchau, tchau, tchau